Música Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 10 de agosto, oito projetos foram votados, entre eles a proposta que visa o aperfeiçoamento da legislação sobre o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Segundo a justificativa, o projeto prevê que o usuário deverá registrar a ocorrência do fato, o dia, o horário, independentemente da obrigatoriedade de citar o nome do atendente de telemarketing. Desde 10 de março deste ano, por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ligações de telemarketing começaram a ser identificadas pelo prefixo 0303. A partir de junho, as linhas fixas das empresas terão o código de identificação ativado. Para solicitar o bloqueio de ligações, basta o consumidor sumatogrossense se cadastrar através dos portais Bloquetel, do PROCON-MS, através do endereço www.bloquetel.ms.gov.br e o portal Não Me Perturbe, pelo endereço www.nameperturbe.com.br. Mais informações sobre os trabalhos e projetos do Legislativo Estadual, você confere em www.al.ms.gov.br. Gustavo Fax, para o Notícia Lênis. Música Música